Sartori não responde perguntas e não fala claramente como quer governar, mas Cairoli, seu vice, dá uma ideia. Eu lá mesmo, na minha fazenda, isso aí a gente já faz horas. Só que não tem lei trabalhista, não tem nada, tu remunera e pronto, entendeu? E sem contrato, entendeu? É no fio do bigode. Quem não respeita as leis trabalhistas, não respeita o trabalhador e não merece o seu voto. Unidade Popular pelo Rio Grande Unidade Popular pelo Rio Grande